Letícia olha para a escadinha que também servia de puleiro e logo as lágrimas caem. Triste e eu gostava muito dela, para mim ficou muito paia. O motivo de tanta tristeza aparece nesse vídeo. A calopsita que assoviava melodias de músicas e até imita sirene. Foi inclusive a ave que escolheu o próprio nome, Kelsey. Foi porque abriu o micro-ondas todas as vezes e ela achava que queria comida, né? Ficar gritando, Kelsey, 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 eu peraí. Ela já tem o nome, vai ser Kelsey, hein? Aí ficou sendo Kelsey o nome dela. Kelsey foi um presente do tio de Letícia. Na casa já tem vários canários que ficam em gaiolas. Mas a menina queria um para criar livre. A calopsita se tornou a melhor amiga, inseparável. Ela gritava e abaixava a cabeça para me coçar. Basta olhar nos brinquedos, como essa bolinha, para a menina cair novamente no choro. A mãe tenta consolar, mas até para ela está difícil. À noite eu fico preocupada, será que ela está comendo? Será que ela está sendo bem tratada? Ela tem pavor de gaiola, pavor mesmo. Ela não gosta de ser engaiolada. Ela tem que ficar solta, entendeu? Então tudo que eu mais quero é a Kelsey de volta. A calopsita gostava de ficar aqui na sala, empoleirada no sofá. No último dia 16 de novembro, a Aline mandou o sofá para a reforma. Foi então que a Kelsey passou a ficar no chão. E aí ela foi andando. Saiu aqui da sala, desceu esse degrau e veio direto para a área. Logo então, achou aquele buraquinho ali no portão, por onde saiu e não foi mais vista. A família colocou anúncios no setor Parque Flamboyant e tiveram uma única notícia. Ela esteve no supermercado Gol, sabe? Ela estava lá, pousou numa moto lá e ficou cantando lá e todo mundo ficou encantado com ela. Mas ninguém viu o cartago lá para me ligar, para falar que a Kelsey está aqui para me pegar ela. A Aline está afastada do trabalho. Mesmo assim, para tentar acabar com o sofrimento da filha, resolveu vender laranjinhas e oferecer um resgate, para que se alguém estiver com Kelsey, a devolva. Eu não tenho muito, mas eu estou juntando. Vendo laranjinha todos os dias, grito todos os dias, para poder pagar o resgate da Kelsey. Se você estiver com ela, por favor, me devolve para mim. Letícia quer ter a amiguinha de volta, cantando para ela como no vídeo. Para isso, conta com todos, para ajudar a achar Kelsey. Devolva ela para mim, por favor. Eu estou sentindo muito a falta dela. 忠isto aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau.